galera nesse momento agora eu vou passar pelo sítio gamileira mostrar para vocês já estou me aproximando aqui do sítio gamileira que é zona rural da cidade do estrela de alagoa que você curte compartilha e comenta beleza aí é só ouro e 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 Tchau, tchau. 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 Nesse momento agora eu vou finalizando aqui, para vocês um salve a toda a galera que é inscrito no canal do Tinga Tziu, e é só ouro, beleza? Estamos juntos e me tirando.